O amor regado a vinho quente E a cigarros mentolados Que você traga Enquanto eu te trago Cheiro no meu travesseiro O que bate é saudade e chapar Cabelo colado na boca Língua navegando com o ar Você tem mania de deixar memória boa em mim Você tem mania de deixar memória boa em mim Até quando eu não sei Se sou eu ou se é outro que lhe tem Se você quiser eu não conto pra ninguém E se me enrolar eu vou fazer tua cabeça é lei É melhor não arriscar Meu bem Meu bem Um amor regado a vinho quente E a cigarros mentolados Que você traga Enquanto eu te trago Cheiro no meu travesseiro O que bate é saudade e chapar Cabelo colado na boca Língua navegando com o ar Você tem mania de deixar memória boa em mim Você tem mania de deixar memória boa em mim Até quando eu não sei Se sou eu ou se é outro que lhe tem Se você quiser eu não conto pra ninguém E se me enrolar eu vou fazer sua cabeça é lei É melhor não arriscar Meu bem Meu bem Meu bem Você tem mania de deixar memória boa em mim Você tem mania de deixar memória boa em mim Você tem mania de deixar memória boa em mim Você tem mania Amor regado a vinho quente Se você quiser eu não conto pra ninguém E a cigarros mentolados Pra ser sua cabeça Tchau. Tchau.